É Gil, 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 uma show, tá pisadinha Botei 15 mil no bolso, já amargada pra sair Tô rolé de carro novo, vou beber até cair Botei 15 mil no bolso, já amargada pra sair Tô rolé de carro novo, vou beber até cair Descendo, rebolando, descendo e rebolando Descendo, rebolando, ela vai me provocando Descendo, rebolando, descendo e rebolando Descendo, rebolando, ela vai me provocando Abra a mala e solta o som, tá pisadinha chegando Abra a mala e solta o som, tá pisadinha chegando O carro é do garçom, tá pisadinha chegando O carro é do garçom, tá pisadinha chegando Abra a mala e solta o som, tá pisadinha chegando O carro é do garçom, tá pisadinha chegando Descendo, rebolando, descendo e rebolando Descendo, rebolando, ela vai me provocando Descendo, rebolando, ela vai me provocando Botei 15 mil no bolso, já amargada pra sair Tô rolando em carro novo, vou beber até cair Vou ter 15 mil no bolso, já amargada pra sair Tô rolando em carro novo, vou beber até cair Descendo, rebolando, descendo e rebolando Descendo, rebolando, ela vai me provocando Descendo, rebolando, ela vai me provocando Abra a mala e solta o som, tá pisadinha chegando O carro é do garçom, tá pisadinha chegando Descendo, rebolando, descendo e rebolando Descendo, rebolando, descendo e rebolando Ela vai me provocando Descendo, rebolando, descendo e rebolando Descendo, rebolando, ela vai me provocando Rocha! Música Bola de balanço, ouvir! Música Minha mulherada gostando nos barcos, como animado, conquistar é gostoso O que fica parado, a pregada é segura toda O que fica parado, o pé que rango na morena, seu menino é balado O que do meio espera, tome, 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 tome no danado A porrota é gostoso, bem curtindo, sem engado, disse tome, tome, tome no danado Eu disse tome, 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 tome no danado Tome, 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 tome no danado A porrota é gostoso, bem curtindo, sem engado Alvin, balançando Música Minha mulherada tá gostando nos barcos, bem curtindo, sem engado A porrota é gostoso, bem curtindo, sem engado A porrota é gostoso, bem curtindo, sem engado, sem engado A porrota é segura toda O que fica parado, bem curtindo, bem curtindo, sem engado Tome, tome no recolado Tenho feito bem, nas pernas Tome, tome, tome no danado Tome, 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 tome no danado Eu disse tome, 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 tome no danado Tome, 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 tome no danado A porrota é gostoso, bem curtindo Tome, 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 meu coordindo, sem engado Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Eu gosto E aí 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 E aí